Oi gente, meu nome é Vanessa Gandolfo, sou do blog Cozinha Chique, que faz parte da rede de blogueiros da Caras Blogs. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita super fácil de cupcake de chocolate. Aqui eu estou usando a mistura para bolo de chocolate Itaiquara e os ovos pasteurizados Itaiquara. E essa receita é muito simples de fazer, dá para fazer em casa, para fazer para as festinhas, é super legal. Aqui eu vou colocar primeiro a mistura de chocolate, que ela já vem pronta. E aí E aí E aí E aí E aí Enquanto os cupcakes assam, eu vou preparar a cobertura, que é uma ganache. Então aqui eu comecei com o chocolate, que eu já deixei ele derretido, o creme de leite, você pode aquecer ele um pouquinho também, para misturar no chocolate. E eu vou colocar também um pouco de manteiga. Aí agora eu vou deixá-lo um pouquinho no freezer, para pegar a consistência, e aí a gente vai cobrir os cupcakes. Eu acabei de tirar os cupcakes do forno, agora eu vou esperar esfriar um pouco, e aí nós vamos enfeitar. Bom, agora o nosso cupcake está pronto, enfeitado. Espero que vocês tenham gostado da dica e dessa receita também, para fazer em festas ou em casa. E até a próxima! E aí